Você brincou de amar, agora eu só quero distanciar Você só quis me dar, me conversando com a sua rede só pra me machucar Você ligou querendo me compartilhar, pedindo pra uma chance eu estar E o que ele tem de mim pra me terminar, não vem pra cá, pedindo pra voltar Na vida de solteira eu quero te ligar Você brincou de amar, agora eu só quero distanciar Você só quis me dar, me conversando com a sua rede só pra me machucar Você brincou de amar, agora eu só quero distanciar Você só quis me dar, me conversando com a sua rede Você brincou de amar, agora eu só quero distanciar Você ligou querendo me compartilhar, pedindo pra uma chance eu estar E o que ele tem de mim pra me terminar, não vem pra cá, pedindo pra voltar Na vida de solteira eu quero te ligar Você brincou de amar, agora eu só quero distanciar Você só quis me dar, me conversando com a sua rede só pra me machucar Você brincou de amar, agora eu só quero distanciar Agora eu só quero distanciar Você brincou de amar, agora eu só quero distanciar Eu te brinco Eu te brinco